O que é isso? Olá pessoal, nós somos o Lourenço e o Pedro e bem-vindos a mais um Sexy Funny Kitchen. Um único programa de cozinha online onde vocês vão encontrar um casal ridículo a partilhar as suas receitas favoritas com uma pitadazinha de divertimento e um travo de sexy. Hoje temos duas coisas para partilhar com vocês. Em primeiro lugar, como estamos a fazer estes vídeos em parceria com o Ilga Portugal, queremos falar-vos da linha de apoio telefónico LGBT. E em segundo lugar, temos de partilhar convosco uma receita super saudável, super divertida e super hiper mega colorida. Esta sobremesa que vamos partilhar com vocês hoje é ideal para, olha, para chá de cabez, festas de crianças, festas de adultos, barbecues, churrascos, casamentos, batizados ou melhor ainda, se vocês são um casal gay como nós e neste país não podem adotar uma criança, esta pode vencer a vossa primeira oportunidade. Oh! Bora lá aos ingredientes! Bora lá! O ingrediente fundamental para fazerem este carrinho de bebê é uma melancia. A maior melancia oval que vocês conseguirem encontrar. A nossa tinha 15 kg. O interior é a vossa descrição. Nós usámos as 6 cores da bandeira LGBT. O serviço telefónico de apoio e de informação LGBT da ILGA vai estar durante todo este episódio no topo do ecrã. Mais para o final desta receita, nós vamos partilhar com vocês tudo o que vocês têm que saber sobre esta grande iniciativa da ILGA. Agora, vamos começar por fazer a melhor sobremesa do mundo. Vamos começar pela carinha do bebê. Cortem uma meloa madura ao meio, tirem as pedidos e tirem a casca. Agora, deem um jeitinho aqui e ali para ficar bem redondo. Depois, os olhos. Cortem duas rodelas de kiwi e com dois palitos espetem-no na meloa e meio mirtilo para cada pupila. Agora, fazem um buraco para a boca onde vão pôr uma xuxa. Agora, cortam a ponta do morango e com um palito fazem o nariz. Por ver da bandeira, usámos o kiwi. E sim, meus caros, é assim que se descascam o kiwi. Para a cor vermelha, usámos morangos e sim, é com uma palhinha que se descascam o morango. Relativamente à cor amarela, usámos um abacaxi. O abacaxi está bem maduro e o Pedro consegue descascá-lo em menos de um minuto. É simples. Cortam ao redor da casca por dentro dos dois lados, fazem um jogo do galo no centro e tiram o caroço. Agora, fazem golpes profundos na parte fora do abacaxi e já está. Sai aos cubinhos na perfeição. Resulta sempre. Relativamente à cor laranja, azul e roxa, é bastante fácil. Descascar uma mão, as uvas é só cortar ao meio e os mirtilos é só colocar exatamente como estão. Bem, vamos então ao carrinho de bebê. Numa melancia oval, a melhor que vocês encontrarem, comecem por cortar a base para que ela fique bem estável. Assim já não abenca. Assensivelmente, 3 quartos da melancia desenham com o marcador meio círculo e com a ajuda de um copo unem os dois pontos. Agora, com uma faca bem afiada e grande, vão cortar tudo o que vocês acabaram de dizer. Atenção, hein? Se não tiverem 18 anos, deem a faca ao papá ou à mamã. Isto pode ser perigoso. Agora, quando acabarem de cortar tudo, levantem essa capa e já está. Vamos a meio caminho do processo. Agora, com uma colher de gelado ou uma colher pequena, o que vocês vão fazer é tirar o máximo de bolinhas e vão guardá-las numa tigela. Olá! Olha, isto é tão giro. É o mesmo tipo cada vez enquanto diz stress. É muito... É a festa do melancia. Você já virou estas bolinhas? Olha, fui rindo de gelado. Quando já não conseguirem fazer bolinhas com o melancia, os restos devemos fazer em torno-las em torna. Façam sumo de melancia, se puderem. Enquanto ele faz o sumo, eu vou encher com as bolas a base da cama. Então vai, gente, vai! Eu vou comer, comer, comer barangas e bananas. barangas e bananas. Bora lá! Let's serve! Eu não sei quanto a vossa é, mas uma sumo mancia com o triple sec fica sempre bem, sabem? Já está mais, filha. Só mais um pouco. Só mais um pouco? Ok, pá. Tintin, Tintin, a nossa, a vossa... Mais um Tintin, filha. A nossa. Tintin! Agora a falar a sério. Por isso é que eu te disse, que companhia... Eu estou no moiano. E tu cheiras a nuansias. Eu sou a próxima Marisa Cruz. És a próxima com chitas, são de calos. Ora bem, aqui temos a melancia, neste momento temos as bolinhas todas lá dentro e agora vamos pôr a cabeça do bebê e vamos pôr toda a fruta que nós cortámos à nossa maneira. É assim, vocês não têm que usar a união de frutas, como já sabem, os e-merdas de frutas. Olá! Olá! Um, dois... um, dois... Ah, um, dois... Ele está bem Primeiro tem as cores da bandera LGBT Em homenagem ao mês de junho Já se liga leve E eu aos pais Agora como nós somos teus pais Vais ter uma vida escolada Quanto a ser vais ser gay Vais ter uma vida muito má Vais ter um monte de doentes Portanto, vamos te pôr para adotar É um bebê triste Porque tem dois pais gays, não é? Se por acaso forem um casal gay Como nós os dois E não puderem adotar uma criança No nosso país desenvolvido, Portugal No nosso país desenvolvido, Portugal O que vocês podem fazer é isto E os outros que forem mais reais que este Ficam lá no orfanato à espera Ele vai ter uma vida triste Não quero um puto gay Ai, ai, ai Olha, tu gostas de ter dois papás Gostas? Nem fala, tem medo Está assustado Se nós prometemos, já está bem melhor Além disso, vamos colocar um vídeo Onde vamos mostrar-vos Como é que dois pais tratam do bebê Show de bola Eu não te quero Oh, o futebol está a secar Hilda Hilda? Não, daqui para o Pedro da Sexy Funny Kitchen Então, mas eu pensava Que no vosso programa de hoje Estavam a partilhar o número de apoio e informação LGBT Da Hilda E estamos Só que não é Hilda É HILGA Nome estranho, ah? Que é isso? Olha, a HILGA É uma organização mundial que está presente em mais de 110 países Espera lá, espera lá, espera lá Então, mas a HILGA é a presidente da LGBT Tchiii Confusão Nada disso A HILGA apoia a comunidade LGBT E votando, por exemplo, pelos seus direitos Ah Então, mas este número de apoio e informação LGBT É o quê? Bem, este número em primeiro lugar Só está em funcionamento De quarta a domingo Entre as 20 e as 20 e as 30 E depois serve para conversar Esclarecer Encaminhar pedidos de apoio Nas áreas da saúde Lazer Apoio jurídico E muitas outras Só que sempre no âmbito da temática Lésbica Gay Bissexual E transgénero O quê? Então, mas é LGBT Gays Lésbicos Bipulares E transformas Então, mas LGBT Não é a sigla Do lendário grupo De benfiquistas Tavira O benfiquista Esse gajo pensa Que LGBT É o lendário grupo De benfiquistas Tavira Não, nada disso LGBT é uma comunidade diferente Do que os benfiquistas Tavira Mas olhem lá Se vocês são homossexu Vocês não podem ter esse bebê aí É crime E estão isso cá Isso cá em Portugal Não pode ser Vai ser diferente Caro irmão Só para esclarecer uma coisa consigo E com todos os outros Que ainda não perceberam A diferença numa criança Não se deve à orientação sexual dos pais Mas sim ao contexto educacional Se numa família existir amor Suporte Proteção Educação Fraternidade E valores morais A criança nunca será negativamente diferente Sejamos Um homem e um homem Que é o nosso caso Sejamos um homem e uma mulher Ou até duas mulheres Porca Olha e adotamos uma criança Agora essa criança Connosco nunca se sabe Vamos oficializar-nos Seremos as primeiras a chegar à lua Marca território linda Marca território Um pequeno passo para o homem Um grande passo para nós as duas Estás lixado? Vais ver que é uma maluca Ai cabelha Anda cá A mamãe vai ser de leite Vai ser tira-me a xuxa Que é uma vergonha Que é ser dave Dá-me a mim Dá-me a minha xuxa O batom faz-lhe bem Sabe a lua? Mama filha Mama que te faz bem Olha Um bem aja E uma coisa muito importante Nunca se esqueçam de se rir Estou com o batom esse ano E se fizerem a melancia Mandem-nos uma fotografia Ainda existe pena de morte Mão dada com a pessoa que eu amo De homossexuais e de lésbicos e tudo mais Tchau